Boa! Vamos embora! Prateleira está no ar e é o seguinte... Queria dizer que essa última frase do Wallace eu não digeri bem. Não? Ah, você foi bem. Aí faltou leitura, né? Aí faltou. Aí faltou um... Não caiu legal, não, né? Pingou? E aí pra isso é muito simples, né? É só abrir com essa prateleira em específico, né? Já que tem esse problema meio estranho aí de gestão. Eu diria que vai ser uma discussão efervescente aqui. Excelente, formiga! Coisa linda, hein? Esse cara doador. Prateleira é o seguinte, ó. Muitos clubes ficaram pelo caminho aí e muitos clubes que eram colocados como favoritos, né? O caso do Napoli, o caso do Benfica. E aí é um pecadinho muitos jogadores não poderem estar nessa altura. O Mauro vai votar na Liga dos Campeões da Europa. Quem foi o melhor jogador da Champions de um time já eliminado? E aí a produção separou o seguinte. Mbappé, Neymar, Messi, Kibaratskelia, Ozymen, Muziala, Salah, Lewandowski, Gonçalo, Ramos, Bellingham, Kane, Sané e Chopo Motim. Vamos abrir então. Como é que vai ser o esquema, produção, em relação à nossa formação tática de prateleira? É 6, 5, como é que é? 6, 5, 3, 1, é isso? Vamos começar pelo pior, né? A produção tá discutindo. A produção borrifou um negócio no ouvido que pode mudar muito a qualidade dos votos e o argumento. Quando ela fala na temporada, aí a gente precisa definir quem foi o melhor jogador da Champions de um time já eliminado jogando só a Champions ou a gente vai considerar tudo? Só a Champions. Só a Champions. Então está resolvido. 5, 4, 3, 1. Essa vai ser a nossa escala tática da prateleira. Beleza. Puxa o nome aí, ovala-se. Cara, eu acho que a unanimidade é esse primeiro nome ruim aqui. Eu ia começar a falar, mas depois dessa eu vou esperar, não. Não, eu quero ir na tua pra ver a sincronicidade. Será que vamos? Será que vamos? Bora, quer falar junto? Vamos lá. Bora. 3, 2, 1. Sané. Eu ia meter Harry Kane. Poderia ser o Harry Kane também. Porque pra mim o Sané foi um dos melhores jogadores do Bayern na primeira fase. O Sané teve um momento muito bom. Na primeira fase. O Sané faz os primeiros dois jogos, se não me engano, ele faz muito bem. Mas ele fez coisa do bolso. Depois ele some. Por dedo, parece que... E o final termina tomando um box na cara, né? Termina tomando um botadão na cara. Não, brincadeiras à parte. Eu acho que o Sané e Kane são os dois últimos da... Pra mim não tem a menor dúvida que é o Kane. Nossa, decepcionou, mas não vejo assim esse brilho. E o Sané, teve seus momentos, mas... Cara, o Kane, ele some contra o Milan, né? Fez em dois jogos que ninguém sabe, não foi visto. É assim, se você falar que ele não jogou, tá valendo. É, pô. Pro nível dele. Mas tá comprado. O Sané e o Sané. O Sané também. Eu vou num outro aqui que eu acho que... Assim, não tô discutindo. O Sané, vocês compram também? O Mauro acho que comprou. Mas eu botaria o Sané até depois, ou é o Bellingham ali o primeiro, né? Pô, não acho. Bellingham? Pô, cara, o Sané, vou falar de novo. O Sané, pra mim, foi um dos melhores jogadores do Bayern na primeira fase. O Bellingham não fez mais com o Neymar, por exemplo. Na Champions? Tô perguntando na Champions. Nessa Champions? Nos jogos contra o Chelsea, o Bellingham não foi tão bem, mas outros foram, é um monstro. Pô, e você tem que levar em consideração que o Borussia é bem pior. Tudo bem, mas aí ele não tem culpa, né? É, nem eu também. O que o Bellingham fez poderia ter... Cara, eu acho que o Sané tem entrada aí, mas ele ia entrar nesse prateleiro mesmo. Outro que a gente precisa colocar aí, à frente, inclusive, do Sané, era seu Leva. Com certeza. O Leva tem cinco gols na Champions, sendo que desses cinco são três contra o Vitória Pilsen. Tá, assim, óbvio que o Barcelona foi eliminado na fase de grupos, né? Talvez ali o leque que a gente consiga fazer... Leque, leque, leque. Pra justamente o Lewandowski que você colocou nessa prateleira, são menos jogos. Só que assim, nesses jogos ele foi melhor do que... Foi não, foi não. Ele foi mal. Foi não. E pode botar o Bellingham aí também, vocês vão ter dedo, mas ele vai entrar aí. E os dois jogos do Leva contra o Bayern ficaram marcados por gols perdidos. Perfeito. Não é tipo jogar mal. Perfeito. É gol perdido, gol fácil. Perfeito. Tá bom. Então o Leva também. Pra mim é Bellingham. Bellingham, tem alguém que compra Bellingham? O que mais que tem o Bellingham? Não, não sei se eu compro Bellingham. Que isso, gente. Deixa eu dar uma olhada no que regras são os caras. Pô, o que restou? Deixa eu me ver. Vamos lá. Tem o Muziala. Bellingham, Salah, Ozzyman, Neymar Jr., Muziala, Messi, Mbappé, Mbappé... São mais dois? Parece, acho que vai... Aí, o Muziala e o Bellingham. O Muziala, vou acabar, porque é muita gente. Eu gosto de mais de dois. Eu boto o Muziala com dois no coração e o Bellingham também. O Chupo foi bem. O Neymar. O Neymar, ele fez uma tinta, os melhores que o... A Chupo é o artilheiro, cara. É Chupo. O Neymar fez uma tinta, os melhores que o Muziala e melhores que o Bellingham. Eu acho que... Ele estava muito bem. A primeira fase do Neymar foi boa. Sim, foi ótima. E o Muziala, o outro? Acho que o Messi tem uma primeira fase melhor que a do Neymar, mas não foi ruim, não. É Muziela agora? É Muziela. Pode botar o Muziela. É o Paulo Muziela. Monstro, Paulo Muziela. Vamos pra cima, então. Quatro. Não, mas o Paulo Muzi não vai ver essa brincadeira. Gonçalo Ramos, Salah, Ozymane, Neymar, Messi, Mbappé, Quibaratusquera e Chope Moutinho. Cara, o Chope super deu, hein? De sacanagem eu vou botar o Chope. É sacanagem mesmo. Sem sacanagem. Com sacanagem. Chope. Pô, eu acho que tem gente pra entrar na verdade. Todos classificados aí, né? Todos jogaram oitavas de final aí, né? Pelo menos. Esse Salah do Líbero foi meio estranho. Cara, o Salah fez oito gols na Champions. Fez gol contra o Real Madrid, um gol de empate ali, né? Depois a coisa meio que sai do controle. Ele foi a única coisa que se salvou. Tá, o Salah foi a posição aqui. É o trio do PSG. Não tem como correr. Eu acho legal. O Neymar joga o primeiro jogo, né? Não tem jeito. É Neymar joga o primeiro jogo das oitavas, mas ele não vai tão bem. Infelizmente, eu gostaria sempre de colocar o meio do trofeuzinho ali. Não dá. Neymar, Messi, Mbappé. É Neymar, Messi, Mbappé. Tem uma dúvida aqui. Jogou o primeiro jogo, Neymar, contra o Bayern? Não, já não. Não jogou, né? É Neymar. Ah, não, contra o Bayern. Não, já não jogou, já não jogou. Você já comprou o trio ou não? Sim, Neymar. Jogou o Boto Messi, agora eu boto o Mbappé depois. Eu compro o trio aí. Pô, você compra o Ibappé antes do Salah também? Cara, o Salah de verdade. O Salah do Chubo Moutinho? Não, o Chubo Moutinho eu teria aberto, mas eu volto vencido. Mas é o Chubo. Agora é o Chubo. Na sua prateleira, sim. É Chubo. Sim, sim, sim. Tá, então beleza. Então o Chubo tá aí. Olha o que tá sobrando aí. Olha o que tá sobrando aí. Olha como ele vem. Gonçalo Ramos, Salah, Ozimem e Kibaratskeli. É o Salah agora, não tem jeito, né? Salah. Eu vou de Salah. Eu não sei se eu vou de Salah, não. Eu acho que eu não. É que assim, a gente tá... O Gonçalo Ramos não jogou... Eu confesso que... O Gonçalo Ramos não jogou absolutamente nada nos jogos das quadras de final. E agora, eu confesso que eu fui, pelo menos nesse momento, tendencioso, porque o Liverpool tá uma draga, né? Eu vou de Gonçalo Ramos. Eu iria com o Gonçalo Ramos também, tô com o formigo. Eu vou de Gonçalo Ramos. Vai de Gonçalo Ramos? Comprei o voto de Valas. Você iria não de Gonçalo? Valas tá aqui pra influenciar. Não, meu chapa, né? Aí não, desce a prateleira, meu amigo, tá calculando. É aí o... Ah, tá certo. Desculpa, perdão, perdão, perdão. Ih, também, né? Ih, também não. Calma. Você quer sair do programa? Não. Oi? Olha... Desculpa, mano. Puxa aí. Foi comprado aí. Puxa aí. Agora é Salah, não tem jeito. É Mohamed. Agora é Salah. Agora é Mohamed. É Mohamed. É isso? Sim, Salah. É, isso aí. Salah. Aí vocês se virem, senhores. Os e-mail é que barato. Cara, que coisa legal. Primeiro é o seguinte. Quando começou a Champions, a gente não falaria isso, né? Acho que é muito legal. Tranquilo. Fala aí, fala aí, Mônico. Não, eu tô... Eu falei isso exatamente pra ganhar um tempo. Exato. Pra pensar em qual dos dois, né? Você não vai no argumento que é um errou o pênalti, o outro fez o gol, não. Não, não, não. Acho que o Ozzyman foi mais relevante nas oitavas de final contra o Aitrash Frankfurt. O Kivara jogou bem, mas o Ozzyman... Ozzyman? Ozzyman? Fico sempre nessa dúvida. Foi mais relevante. Os dois anos que eu fico obrigado. E nas quartas de final, o Kivara é relevante pra desclassificação do Napoli. Então, pra mim, primeira prateleira, Ozzyman. Ozzyman? E Kivara na prateleira de baixo. Comprado? Tá perfeito? Comprado. Inclusive, quando o Ozzyman não jogou ou não esteve 100%, o Napoli simplesmente... Outro dia eu fiquei uns 5 minutos vendo o Ozzyman e falando o Ozzyman. E eu não sei como é que se fala o Ozzyman. É o Ozzyman. Não, é o Ozzyman. Mas é aquela coisa, como o próprio Varatis Keller, tem umas inflexões, tipo o nosso um, Falcão, que o mundo não consegue falar, a gente consegue falar um. O meio do Ozzyman é um Ozzyman, mas não é o Ozzyman, que a gente não vai conseguir. Então é o Ozzyman. Então, entregue a nossa prateleira aqui, coisa linda. Aquele print aí, de repente, pra você debater com a galera aí que tá com você na tua resenha. Fechou? E essa foi a nossa prateleira.